Esse é o DJ Leon Original, tá ligado? Faz a posição pra mim, que eu entre igual foguete A mina da casa roda o farmacêutico Farmacêutico, 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 farmacêutico Ela desce rebolando de cima do teu cacete Farmacêutico, farmacêutico, farmacêutico Vou gozar na tua boca só pra tirar sua sede Manda-me aí de porra e tomar no cu Manda-me aí de porra e tomar no cu Me mexer no saco, saudade do meu pino, caralho Manda-me aí de porra e tomar no cu Manda-me aí de porra e tomar no cu Não me dava valor, não me dava valor Arrumei uma pessoa, agora tu vem de caô Não me dava valor, não me dava valor Arrumei outra pessoa, agora vem de caô Manda-me aí de porra e tomar no cu Não me dava valor, não me dava valor Arrumei uma pessoa, agora tu vem de caô Esse é o DJ Leon original, tá ligado? Faz a posição pra mim que eu entre igual fluquete A mina da casa roda um farmacêutico, 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 farmacêutico Me rebolando em cima, não tô com acete Farmacete, 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 farmacete Fogosa na tua boca, safa, tira sua sede Manda-me aí de porra e tomar no cu Manda-me aí de porra e tomar no cu Me mexer no saco, saudade do meu pelo caralho Manda-me aí de tomar no cu Manda-me aí de tomar no cu Não me dava valor, não me dava valor Arrumei uma pessoa, agora tu vem de caô Não me dava valor, não me dava valor Arrumei outra pessoa, agora vem de caô Manda-me aí de porra e tomar no cu Não me dava valor, não me dava valor Arrumei uma pessoa, agora tu vem de caô Esse é o DJ Leão Original Tá legal Manda-me aí de porra e tomar no cu